Bom, 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 aqui a gente estamos na birosquinha do João A birosquinha do João é meio bagunçada, né? Tem bagueira pra tudo quanto é lado Não, eu tô brincando. A lojinha dos indianos aí Mas a parte do nome João, mas o negócio dele é porque o cara chama John Um John lá. É John, John John Mr. John John Uma birosquinha do João João aqui é a zona Tamo junto com o Cambada, canal clandestino channel Tô só esperando ele tirar lá os últimos lados desse lado de cá E vamos só fazer aquela só, aquela manobrinha bem básica com vocês aí E já deu Eu tenho que virar lá pra ele descarregar esse lado de cá Aí tem que socar dentro do pátio da outra empresa que tá aqui do lado Daqui, aí já viu o que que vira, né? Ó, John John buzinou Eu não tenho luzinha não, mas quando o John John buzina John John buzinou, já era Vamos ligar o piscar alerta aqui Porque o importante é ter uma luzinha piscando E vamos virar ela de reverse trace E no modo que a carga do lado de cá fica do jeito que ele se carregar aqui É a birosquinha de John John Tem que tomar cuidado pra não pegar na Mercedes do John John ali, né? Senão o John John fica puto E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Lá foi o filho do John John, o filho do John John está com pressa. Você não vai parar aí, né seu corno? Vai, fala sério, né? Opa, vou pegar bem nos tubos lá. E tem outro Mercedes aqui do lado, aqui, né? O que esse cara está fazendo, meu Deus do céu? O que esse cara está fazendo, minha fizeram essa ideia. Bem, beleza! E aí, né então? Olha a figura violenta 3 aqui. Agora eu fui lá para atrás, tá com o Volvo daqui da Paula. mais antigão eu acho que ele quer carregar lá para ir embora para casa ele deve ter alguma entrega para fazer e ele deve ser filho John John e a lá o careca lá o John John e John John é malandrão John John colocou um bloco em cima do outro para economizar a viagem na empilhadeira dela ah 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 brinca com John John para vocês verem de onde não é pica o caminhão chegou a a 100 mil exatamente 100 mil quilômetros né olha lá 100 mil 475 esse 475 foi o que eu fiz hoje hoje manhã quando eu peguei ele estava com 100 mil redondinho 100 mil km e tá top bom em 8 8 meses né em 8 meses aí ele fez 100 mil né comigo né Apesar que é um caminhão que trabalha quase sete dias na semana é final de semana quando eu não tô nele tem outro motorista que faz aí o supermercado faz uma bananinha alguma coisa ele faz né então assim 100 mil quilômetros já tá é é nesses 8 meses aí né nesses 100 mil quilômetros que ele fez aí a dois problemas né que como eu falei lá da a parte das as besteirinhas aí que veio aí durante esse tempo né tipo agora ele tá escrito ali que o o O Air Dryer que eu não sei como é que fala em português lá o negócio né tá aparecendo ali na frente ali não sei se vai dar pra vocês verem aqui Olha o Air Dryer dele e tá precisando dar uma revisãozinha ah no começo ali no primeiro mês lá ele deu um problema na Quem segue o canal aí vai lembrar, né? No alternador Aí teve que trocar o alternador, né? Depois de um mês só, nem um mês direito Ele deu problema no alternador dele Mandou pra Volvo, trocaram e tudo mais, né? Aí voltou, belezinha Não deu esse problema mais O segundo foi o problema do ar-condicionado, né? Que tiveram que trocar ali a bomba ali A máquina toda ali, porque não tava Não tava bom, né? Trocaram, né? Agora Arrumaram, né? Fizeram ali a... Passaram o batonzinho deles ali Mas não ficou bom, né? Aí agora trocaram mesmo o que tiveram que trocar Agora tá funcionando 100% beleza? Agora tá gelando mesmo as bolas, né? Bem massa E algumas outras coisinhas aqui Que é a questão de eletrônica, né? Tipo, aí tem que mandar ela pra Volvo Pra você colocar o computador Fazer ali as configurações dele lá e... Pra ajeitar, né? Nada de grave, né? Acho que são coisas normais, né? Quando tem eletrônica de mais envolvida É isso daí E tá... Tá, 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 tá Tá que tá Né? Questão do... Do último lá, né? Apesar que é um caminhão novo, né? 100 mil quilômetros pra um caminhão não é nada, né? Nesses oito meses Teve só esses dois problemas aí, né? Pelo resto tá 100% 100%, 100% Estamos esperando aí a resposta do patrão lá pra... Pra ver o negócio do Scania, né? Se vai pegar, se não vai pegar Isso aqui ele tá fazendo as contas dele lá Em questão de... Como eu falei, né? Em questão de consumo, né? Porque é o que as empresas olham agora É consumo, né? Autonomia, esses negócios assim, né? Pra ver se compensa, né? Porque é naquelas migalhazinhas ali Que faz o lucro no final do ano, né? Então assim... Ainda tá... Tá fazendo as contas dele lá Ainda pra ver se vale a pena E vamos ver Vamos ver o que vai virar, né? Agora são 3 horas e 9 minutos Temperatura 30 graus 29, 30 graus Chegando a 30 graus já Estamos aqui na birosca do John John Birosca do João O João lá da Índia Esperando acabar de descarregar aqui E vamos embora Voltar lá pro pátio e carregar pra amanhã Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Canal que eu não deixei no channel Deixando aqui, ó Beijo na bunda É nóis, Frajola Até a próxima Fumar! Ó o John John buzinou Ah, aquele lá não é o John John, não é o outro Só uma chegadinha pra trás Fumar! Fumar!